Transcrição e Legendas Pedro R. A gente tem que ficar com a metade de... A metade de bebê, a metade de comer. E depois... Que tem uma coisa que se engraçou. Tocca! Tocca do vídeo. São Medusa. Tocca do vídeo. São São Medusa. Que te adoro. A Bruxia. Mas, você vai lá? Quando? A Bruxia. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. E agora a venda de... É diventado. E o meu tio é a Medusa. Que te adoro. Que te adoro. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. São Desvédito. Tocca do vídeo. Tocca do vídeo. É a payada de Pah! V satu agg猪. Que nos기는 um banheiro. Mas sempre tu faz. Vai! Então sei num capascos. Não sei lá o dia da amore. Tocca do vídeo. Ai vocês? Muita é um pro безопас. Mas carra do vídeo. Se você não consegue. E se me engroçai e me fai troppo fevi e i dito do ronai E me pare somedun sa scavava me sa spazia se morte l'acquadosa E depois não, quando você diz isso a merda, deixamos estar lá. Vai! Atacca, Nico! Atacca! Atacca, Roberto! Atacca, Nico! Atacca! Não me dão estar impadindo, não te o rovinar. Proprio não me dão estar impadindo, não te o rovinar. Vai, 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 vai.